A pessoa chama de cabeça d'água, né? É. A água de um desesperado é bem agonia nas famílias. Ainda buscando, procurando. É um desesperador, né? Nossa, eu nem imaginava. Uma agonia enorme, né? A gente veio aqui para uma escola ali no alto da Serra, que eles estavam pensando nos pais. Às vezes, os pais estavam presos aqui no centro e não conseguiam nem chegar para saber notícias de filhos, nem nada. Que ele estava preso lá de cada meio, desespero. A gente está vendo tudo aquilo ali, a gente está vivendo e a agonia de estar longe dos filhos. Minha sogra trabalha com transporte escolar, aí tinha um monte de criança na escola, né? Primeiro dia de aula. É. Aí ela não conseguiu nem ir buscar, porque lá em casa ela caiu barreira no início lá do bairro. Uhum. Morou ali na Sargenta ali. Aham. Aí não dava para passar. Pô, aí teve que ficar ligando para os pais para ir lá buscar, porque não dava. Só que os pais também não conseguiam chegar, né? É isso aí. Nossa, acho que as crianças foram sair da escola acho que nove horas da noite. E o trauma, né? É. As crianças, primeiro dia de aula. E tu pensa assim, não, hoje graças a Deus voltou tudo ao normal, né? Porra. Pois é. Já vem um tosse desse aí. Pessoal voltando, Roberto, voltando ativo. Eu saí, na terça-feira que aconteceu, fui com a minha filha e com o meu gelo, a gente foi levar água e roupa lá. O pessoal que a gente pensinha, que morava lá na Pitquadrana ou não. E aí, agora... O almo está tudo entupido ainda, né? Boeira, essas coisas assim. Qualquer chuvinha que dá já alaga de novo, né? Pois é. Alaga rápido também. Tem que ficar de olho nas nuvens em cima e no rio também. Ver se não vai voltar para fora para tu saber onde que tu está se metendo. É. E esse calorão que está fazendo aqui, né? Aí chega de tarde, já fica até preocupado. Nessa esta feira caiu um aguinho forte para o lado de cá. É. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.